olá olá meus amigos olá minhas amigas do youtube e aí tudo bem com vocês graças a deus mais um vídeo aqui podendo estar explicando pra vocês dando um pouco de conhecimento do que eu tenho é gostaria de convidar a todos que não são inscritos nosso canal para estar se inscrevendo venha fazer parte do nosso canal você também e no vídeo de hoje está muito interessante pessoal que vou estar mostrando pra vocês aí dois métodos que vocês podem estar utilizando para estar salvando as orquídeas de vocês com babosa tá uma famosa babosa aloe vera um método vai ser pra dar uma explosão de nutrientes nela vai ser uma bomba de nutrientes e o outro vai ser pra você estar tentando salvar aí uma orquídea que possa estar morrendo ou que possa estar doente um método que se vocês aplicarem e vocês vão estar conseguindo salvar a planta de vocês tá bom essa daqui para quem não conhece aloe vera a famosa babosa tá é uma planta pessoal que é riquíssima aí e tem altos benefícios é um calmante natural ele é um hidratante um tonificante um regenerante celular foi o que eu usei no meu rosto quando me machuquei tá e também é uma das plantas aí que podem estar sendo medicinais que podem estar sendo usado aí nas nossas plantas para estar dando ótimos resultados é um antialérgico também um antisséptico um revitalizante um bactericida um anti idade nutritiva cicatrizante anti-inflamatório e por aí vai pessoal que se eu vou ficar aqui falando os benefícios dela o vídeo vai ser só explicando sobre os benefícios e não é isso que nós estamos aqui vocês vão precisar para fazer a primeira parte que no caso é a bomba de nutrientes para ela tá vocês vão precisar de uma folha assim eu falo uma folha um galinho dela uma folha vocês vão precisar de um galinho uma faquinha 500 ml de água e um liquidificador para estar fazendo essa mistura aqui tá para poder estar aplicando aí nas orquídeas de vocês está aqui também e é uma planta vou só falar para vocês as propriedades que ela tem é uma planta que é rica em manganês mangan é manganésio zinco ferro cálcio selênio vitaminas do complexo b b1 b2 b3 b6 vitamina c vitamina e ligininas enzimas aminoácidos sapolinas e aluínas pessoal então uma planta aí que para as nossas orquídeas vai ser uma bomba de nutrientes eu vou estar mostrando agora para vocês como nós podemos estar fazendo tá vamos lá para dentro para poder fazer porque aqui fora não tem como aqui está pessoal os nossos ingredientes 500 ml de água que eu vou usar aqui eu cortei duas folhinhas de babosa e tirei só o gel vocês vão precisar só do gel tá pessoal é importante tirar a casca dela o nosso liquidificador vamos estar jogando a água tá vamos estar jogando a água aqui dentro e jogando o nosso gel de babosa para ele poder estar descendo todo ali feito isso fechamos e batemos aí até dá uma misturada boa pessoal uns cinco três quatro minutinhos aí tá feito isso e olá vai ficar um uma tonalidade bem viscosa bem grossa tá pronto pessoal colocado aqui agora vamos estar voltando lá para as orquídeas para estar mostrando para vocês como vocês podem estar utilizando vocês percebam que ficou uma tonalidade bem bem grossa ele fica um líquido bem viscoso bem grosso por causa do da textura do gel da babosa tá aí fica assim se vocês quiserem pode estar acrescentando mais água para ficar uma tonalidade fina para vocês poderem estar borrifando nas folhas eu gosto de usar só no substrato mas caso vocês queiram usar nas folhas coloque mais água para não ficar tão grosso assim tá estamos aqui com nossa água de babosa já eu peguei esse cataceto aqui pessoal para mostrar para vocês é um cataceto que é um brotinho que eu já plantei na brita pura e eu não marquei do bubo porque eu não aconselho tá só quando tiver uma muda já formada que vocês podem estar fazendo do jeito que eu vou fazer aqui vocês podem estar fazendo aí eu jogo sempre na beiradinha assim tá pessoal é importante jogar só na beirada que nem eu joguei aqui não muito do jeito que está aqui já tá bom porque o vaso é pequeno tá então vai dar para planta estar fazendo absorção bem feita desse jeito aqui mas como ficou grosso pessoal que vocês podem podem estar percebendo ficou bem grossinho que que eu faço joguei aqui espera alguns minutinhos pego um pouquinho de água e só jogo para poder descer para o vaso não aquela quantidade de água absurda para poder escorrer todo o produto tá só um pouquinho para poder estar dissolvendo pelo vaso inteiro e a gente não aconselho a jogar aqui tá é jogar aqui ó em cima da planta no rizoma dela porque daí se a planta estiver debilitada é perigoso estar acabando sufocando porque o líquido da babosa é um gel pessoal bem viscoso é um gel bem viscoso como vocês podem estar vendo e daí é perigoso focar a planta está acabando em vez de ajudar vai acabar matando a planta tá bom então sempre joguem aqui assim na beirada aqui nas minhas orquídeas eu só uso produtos naturais tá pessoal por isso que eu até falo para vocês aí é aqui é um canal onde vocês vão estar aprendendo a cultivar orquídeas da forma mais fácil que tem sem complicação sem muita frescura tá eu não uso produtos químicos aqui só o osmocote porque osmocote é um fertilizante de liberação lenta então eu gosto bastante de usar ele então nunca se esqueçam sempre usem produtos de vocês nas beiradas das orquídeas então aqui está a primeira parte do nosso vídeo é uma bomba de tonificação aí tá da babosa da aloe vera essa aqui pessoal é a forma mais segura que tem que vocês podem estar usando nas orquídeas de vocês essa é a forma mais segura tem canais aí que o pessoal chega fala para usar de qualquer jeito explica de qualquer jeito pessoal aqui é a forma mais segura uma folha ou duas folhas de babosa tirado só a polpa ou gel misturado com um litro de água para poder estar passando nelas feito isso se quiser coar pode coar tá mas não tem problema nenhum se não coar também e fica aqui pessoal esse é o nosso primeiro agora o segundo eu vou estar mostrando para vocês um método que vocês podem estar utilizando as orquídeas de vocês para salvar elas entendeu caso esteja algum orquídea morrendo aí debilitada vocês podem estar utilizando esse método para poder salvar elas tá eu vou mostrar um ciclox aqui que eu salvei desse desse jeito pessoal que eu vou mostrar para vocês agora é esse daqui ele vocês podem reparar eu vou até pegar aqui ó tem um bulbo podre ali que é o que tinha afetado ela na doença antes e eu plantei ela aqui depois que eu eu tirei desse procedimento que eu vou mostrar para vocês agora e olha aí ó salvei ela tá bom pessoal então agora eu vou estar mostrando para vocês o nosso outro método para estar salvando orquídeas aí com a utilização da babosa tá já aqui pessoal nós no segundo método que que nós vamos estar precisando vocês vão precisar de um litro de refrigerante de dois litros um pouquinho de brita um pouquinho de esfagno um pedaço da babosa uma tesoura e a orquídea eu vou mostrar para vocês o estado que tá esse ciclox aqui é está bem debilitada vou tentar focar aqui para vocês verem mas a câmera do celular não é boa tá pessoal já até peço desculpa para vocês aí pela qualidade do vídeo da imagem mas o importante é que vocês entendam um conteúdo aí para estar aprendendo a utilizar a dor que de vocês eu vou estar tentando salvar essa daqui porque aquela que eu mostrei ele agora pouco estava bem debilitada também estava muito fraca então vou estar mostrando aqui para vocês o que eu vou precisa o litro sem furos tá vocês vão pegar o litro vão pegar pedra brita ó porque a pedra brita a pedra brita pessoal vai servir para segurar um pouco aqui que nós vamos colocar um pouquinho de água só até que assim mais ou menos um dedinho de água o esfagno vai ser para manter a umidade nas raízes da planta entendeu aí agora a gente pega esse líquido e aí agora nós pegamos esse líquido aqui da babosa jogamos só um pouquinho e pronto essa quantidade aí já vai se espalhar na água ali dentro e a planta vai estar fazendo a absorção dela completa vamos estar colocando aqui agora a orquídea é importante fixar bem tá pessoal a orquídea da estado dando uma misturada aqui também no substrato para ficar bem misturada ali a planta ficou firme no esfagno na brita e a pedra brita também é importante aqui pessoal que quando ela soltar raiz as raízes vão grudar na pedra brita e ela vai estar retirando o cálcio do que ela precisa da pedra brita então eu sempre faço assim com pedra brita pessoal esse aqui é o método mais simples e mais seguro que tem tá é um método que eu utilizo aqui quem quiser utilizar em casa fique à vontade tá estou mostrando para vocês o meu método colocou aqui a tampa só fechar com cuidado não precisa furar pronto viu que simples já fechou aqui não precisa furar porque já tem um furo para sair um pouquinho de ar aqui é uma mini estufa no hospitalzinho para salvar orquídeas eu salvo as minhas orquídeas assim vou estar mostrando para vocês agora alguma das minhas plantas e algumas que eu salvei e as dicas de substrato que eu uso aí fertilizante tá pessoal o método está aqui aonde eu posso deixar isso aqui antonio pessoal deixe na sombra tá na sombra com lugar onde tenha bastante claridade mas não claridade direta nela um 50 por cento de claridade 50 por cento aí bem escurinho tá pessoal vai dar um desenvolvimento muito bacana na planta é a babosa vai estar reagindo nas raízes dela e devido estar fechado aqui vai estar criando um clima perfeito para ela onde ela vai estar sendo obrigada a reagir porque vai ser o sistema de mecanismo de defesa dela ela vai ter que soltar um broto para poder proliferar a espécie dela então ou ela vai soltar raízes ou vai soltar um vegetal pessoal importante melhor ainda se soltar os dois né pessoal então vamos lá que eu tenho algumas orquídeas aqui para mostrar para vocês tem esse denfal pessoal que eu faço uso da água no substrato dela planta que está muito bonita aí ó folhagem muito linda muito bacana e tem esse cataceto aqui muito grande saiu uma brotação ali tem um vegetal aqui tem outro vegetal ali atrás olá planta muito grande eu faço aplicação desses produtos tá pessoal vocês podem estar utilizando olha isso chega está rasgando pessoal as folhas ó então gordinho que tá tão nutritivo e soltou não acho floral lá então é o que eu falo para vocês ó outra brotação aqui do lado outra brotação do outro rasgando bulbo de tão gordo tão saudável que está as plantas não vocês podem estar percebendo aí vou dar um giro aqui sem cortes tá pessoal para mostrar as plantas de boa olha essa aqui é um dendobrozinho faço uso também da babosa nela essa daqui vocês podem tentar puxar o zoom essa daqui um besourinho estava comendo ela ali eu joguei a babosa em volta a babosa espantou o besouro por causa do odor da babosa então já fica aqui fica outra dica muito bacana aí para vocês tá e temos também essa catassandra que está maravilhosa aí planta muito linda daqui até lá em cima pessoal está dando um palmo tá no vídeo parece pequena e de lado assim está três dedos tá essa outra aqui ó lá no cantinho aqui ó ela é gata pessoal aqui como chegou o tempo de chuva as borboletas soltou bastante desova aqui e gerou largatas eu matei tudinho com um produtinho que eu que eu faço aqui usei só o sabonete neutro e água nas orquídeas é caso vocês queiram que eu faça um vídeo aí ensinando como usar o sabonete neutro para matar tudo tudo nas orquídeas de vocês deixa aí nos comentários tá que eu vou responder todo mundo e não sai do vídeo ainda pessoal que eu tenho uma novidade para vocês agora aqui no final do vídeo tá eu já vou estar mostrando para vocês que eu quero mostrar antes só mas essa espécie aqui ó e essa espécie é muito linda e ela está sem identificação o solo aqui é muito grande com o meu mas ela é um cruzamento de susan fox com joão estival e tem mais outro que não dá para ver vai ser uma floração espetacular uma floração muito exótica essa planta que vai vai soltar então eu convido aí vocês a estar se inscrevendo no nosso canal para não perder nossos vídeos pessoal aqui nossos vídeos são simples e tal mas são todos feitos com muito amor e carinho e de coração para vocês tá bom e agora quero mostrar uma novidade aqui para vocês que já faz tempo que eu tenho mas eu estava apenas dando uma melhorada para poder mostrar para vocês tá tem algumas capitaleias valquirianas aqui também bastante catleia tem um aqui tem umas cartelas valquiriana lá atrás só tem bastante planta aqui pessoal e aqui está tá pessoal a novidade que eu quero mostrar para vocês é a minha loja virtual temos diversas categorias aqui tá eu vou só abaixar aqui um pouquinho para vocês podem estar vendo loja rosário.com rosário é o nome da minha mãe fiz uma homenagem para ela tá temos aqui categoria de acessórios e mac casa cozinha jardim plantas e jardinagem para todo mundo que cultiva orquídea suculenta rosa do deserto rosas e jardins eletrônicos temos joia tá para as mulherada aí joias de altíssimo padrão de qualidade e produtos papetes para animais eu mais o que eu quero mostrar para vocês principal é o de plantas e jardinagem pessoal temos tudo que vocês precisam para o jardim de vocês aí temos borrifadores temos vasos temos e substrato temos pulverizador como vocês podem estar vendo aí temos ferramentas de poda para enxertia também olha esse vasinho que coisa mais linda aqui para vocês poderem estar colocando suculentas e estamos adicionando mais produtos ainda pessoal conforme o nosso fornecedor vai mandando para nós o catálogo nós estamos colocando aqui tá pessoal produtos com alto padrão de qualidade eu dou garantia de 30 a 60 dias está no nosso site aqui o site é meu eu dou o prazo de 30 a 60 dias de garantia caso vocês recebam um produto não gostem mandem um produto de volta para mim que eu estou devolvendo o dinheiro de vocês no mesmo momento tá pessoal loja rosário.com vou estar deixando o link para vocês na descrição desse vídeo aqui embaixo vocês vão cair direto aqui em as plantas de jardim e é só efetuar a compra de vocês e o melhor de tudo pessoal é que o frete na nossa loja é grátis para todo o brasil olá frete grátis para todo o brasil até 70% do off temos produto com 70% de desconto o link vai estar aqui na descrição pessoal podem ficar à vontade aí para comprar o substrato de vocês os vazinhos e até os borrifadores e antes de encerrar queria só mostrar para vocês esse produto que está disponível na nossa loja tá é um dos melhores borrifadores para orquídeas suculentas rosa do deserto jardim para qualquer tipo de planta meu amigo ó ele tem esses dois tubinhos porque ele a pressão tá é dois litros pessoal borrifador de dois litros excelente tá para poder estar borrifando passando produtos para passar fertilizante é melhor ainda porque ele dá muita pressão tá e disse espalha bem só vou estar fechando aqui para vocês verem aí pronto fechou aqui apertou pessoal ele tem até aqui ó para soltar o ar puxou aqui soltou o ar se tiver muito ar aqui dentro vocês vão estar pegando aqui só bombeia aqui para poder dar pressão e ar lá dentro tá pessoal pronto pessoal já tá tá com pressão tá com ar ó tá só olha o jato dele vocês empurrou aqui ó travou olá ele vai ficar bastante olha a regulação até onde vai lá perto das abelhas só vou fechar aqui ó e tem os grau tá de de jato esse já daqui para pessoal para poder borrifar fertilizante nas nossas orquídeas nas folhas olha que maravilha e tem ele assim ó lá ó aqui já é para ir mais longe ainda lá e tem o método aqui ó lá e tá sozinho pessoal tá vendo caso vocês não queira aquele borrifo sozinho é só puxar aqui puxou pronto abaixou empurrou pronto e bombeia aqui pessoal para poder dar mais pressão olá onde que vai um espaço muito bom pessoal entendeu caso vocês queiram olá saiu o ar pode jogar água fora pronto esse produto aqui pessoal vou estar tá disponível na nossa loja de dois litros a três litros então eu vou deixar o link dele na descrição também tá caso vocês queiram comprar é só entrar na descrição no link da descrição clique em cima vocês vão cair direto na página de compra dele frete grátis site totalmente seguro temos verificação de selo de qualidade tá podem ficar tranquilo 30 dias de garantia 60 dias ou seu dinheiro de volta tá pessoal esse é um excelente produto aí para vocês estarem borrifando nas orquídeas de vocês meus amigos o vídeo de hoje é só isso graças a deus agradeço a todos que ficaram até o final aqui do vídeo que deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês é desculpa já qualquer coisa vão desculpando o canal nosso canal aquele é recente tá então eu não tenho os equipamentos profissionais para estar gravando para vocês eu gravo com o vídeo do celular então eu gostaria de de ter a compreensão de vocês por o vídeo não estar com a qualidade do jeito que vocês gostariam mais o conteúdo é um conteúdo de primeira é o conteúdo que eu uso aqui nas minhas orquídeas para poder estar tendo autodesenvolvimento tá mostrando aqui pra vocês esse pilhato coisa mais linda então pessoal é só isso tá gostaria de agradecer primeiramente a deus por nosso canal cada dia mais crescer e sem ajuda de vocês também não seria nada pessoal é agradeço a deus aí pela vida de cada um de vocês e pelas visitas e você que não é inscrito mas está assistindo esse vídeo se inscreva em nosso canal pessoal fazendo favor é dei um uma força aí pra mim deixa um like aí que assim o youtube entende que o conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas tá bom eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo apliquem tá esses dois métodos aí nas orquídeas de vocês para vocês estarem obtendo um ótimo resultado aí também fiquem todos com deus um forte abraço e até a próxima